O que é a piada? Sabe as fábulas de isopo? Então, por exemplo, você vai contar uma piada de casal. Piada de casal é bom, porque a pessoa que está casada se vê na piada, entendeu? Todo mundo sabe que o cara abre a porta do carro para a namorada em duas situações. Quando a namorada é nova ou quando o carro é novo. Se o carro é novo, ele respeita o carro, pelo menos. É nesse caso que eu vou contar se a namorada já tinha uns três anos e meio de namoro. Aquele cara que está enrolando já a namorada abre a porta do carro, desce ali, porta do prédio, já depois da baladinha, do jantar, uma e meia, quase duas da manhã. Antes de entrar ele pede um beijo, ela dá. Sabe aquela coisa? Desliga você, desliga você, desliga você, ninguém desliga. Desliga você, desliga você, desliga você, desliga você... Ah, claro, desliga. Acabou o crédito, sabe? Desliga você, 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 desliga você. Não, não entra não, sobe não, mais um pouquinho, ah, não vou ficar. Ah, não foi, então tá, não, sobe mais um pouquinho, ah, dá uma chupadinha aqui. Ah, é diferente, poxa, quase duas da manhã, dá uma chupadinha aqui. Você tá louco? Você tá louco na rua? Esses caras são duas da manhã, duas da manhã, pois é, não tem ninguém na rua. Tem sim, mas quem tá na rua essa hora quer ver sacanagem, minha filha, duas da manhã? Duas da manhã não tem ninguém não, olha, não tem ninguém não, ó, não tem. Seu porteiro lá, babando na gravata, dormindo. O segurança, ele segurando um copo de cachaça, dormiu também? Se a galera tá dormindo, ó, só, só uma chupadinha aqui. O que é chupadinha? Eu ouvi, calma, o que você quer? É rapidinho, só pra matar, só pra realizar a tarefa, você tira... Rapidinho, rapidinho, rapidinho. Não vou fazer isso, rapidinho, só pra matar... Mas faz, desculpa, eu não vou parar... Aí ficou aquela coisa, chupa, não chupa, chupa, não chupa, chupa, não chupa... Apareceu a irmã dela na janela e falou assim... Aqui, ó, escuta aqui! Ou você chupa... Ou eu desço e eu chupo... Ou papai mesmo desce e ele chupa... Mas, por favor, tira a mão do Interfolio! Tony! Isso é uma piada, viu? Os vídeos de todos os outros são de stand-up. É uma piada, pra variar, que eu tô de férias. Tô de férias, né? Tô com a esposa... Tô com a esposa... Obrigado.